Nós acabamos de mostrar também no giro de notícias, agora saindo de Brasília e indo para as notícias internacionais, nós acabamos de mostrar esse fato aqui. Um atirador, durante o jogo, havia um jogo ali nas eliminatórias para a Eurocopa, em Bruxelas, Bélgica contra Suécia. E durante o jogo, um pouquinho antes do jogo, um homem de origem tunisiana atacou dois suecos que morreram assassinados em Bruxelas. Depois ele foi perseguido pela polícia, localizado num café em Bruxelas, houve troca de tiros e também foi morto. O homem que é acusado está sendo tratado de um atentado terrorista. Ele é de origem tunisiana, tem 45 anos, é muçulmano. A gente tem que aguardar um pouco, porque agora também, no Ocidente, todo mundo que for muçulmano é terrorista. Tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado com isso, com esse discurso. Mas está sendo investigado como um caso de terrorismo e nós temos que acompanhar dessa forma. Nos Estados Unidos, a tristeza, ontem nós vimos um menino de seis anos, em Chicago, que foi assassinado por um fanático de extrema direita nos Estados Unidos, o menino palestino, pelo simples fato de ser muçulmano palestino, foi assassinado lá nos Estados Unidos, em Chicago, um menino de seis anos. Então, é um discurso de intolerância que vai crescendo, vai crescendo nos Estados Unidos, na Europa e também aqui no Brasil. Estas imagens, aí são imagens, acho que, gerais, não tem a ver especificamente com o caso... Ah, não, essas são imagens do caso dos Estados Unidos, não é isso? Me ajuda aqui, pessoal, é isso? É isso mesmo. São imagens, então, da polícia que foi investigar esse caso, que infelizmente terminou com a morte de um menino de seis anos, lá em Chicago. Apoio Apoio Apoio